O Filho Amado Antes de Deus enviar o Salvador, disse o profeta Malaquias, um mensageiro virá para preparar o caminho para ele. Então, veio João antes de Jesus, pregando as margens do rio Jordão. Preparem o caminho do Senhor, João disse. Deus está enviando alguém muito especial para o seu povo. Mudem seus caminhos, arrependam-se das coisas más que vocês têm feito, sejam batizados. E foi isso mesmo que as pessoas fizeram. Você é o prometido? Eles perguntaram. Não, disse João. Eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vai fazer coisas incríveis. Vocês vão ver. Jesus veio até João para ser batizado. Quando João viu Jesus, ele disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que você me batize, disse Jesus. Não, respondeu João. Eu é que preciso ser batizado por você. Confie em mim, disse Jesus. Esta é a coisa certa a fazer. Assim, João batizou Jesus. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus como uma pomba. Este é o meu filho. Deus disse. Eu o amo. Ele me agrada muito. Ele me agrada muito.